Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Bom gente, vamos lá, vamos aqui no canal do Matoso Eu não lembro a última vez que eu vi o vídeo desse cara Mas lendo fanfic duvidosa Fanfics duvidosa do Digo Do Digo com Digo? Enfim, vamos lá, vamos soltar o play aqui Vamos ver como é que vai ser essa groselha em 321 A peleia Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Matoso E um dia eu vou ser dublador E no vídeo de hoje eu não tô sozinho não, eu tô aqui com... Não, opa, eu falei Então, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente Não, não é um vídeo na praia, eu sei Parece um episódio especial da praia dos animes Meu Deus Baby of Ice Também conhecido como Cabo Frio Cabo Frio pros mais íntimos Cabo Frio, eu muito gosto da praia Fiz uma viagem pra gente fazer esse vídeo aqui um tanto quanto especial E o que que acontece nesse vídeo? Tá, vamos eu e a minha sobrinha fanfiqueira, se apresenta Opa, eu sou a Clara A Capivara E aí, navegando pelas profundezas da internet Por algum motivo a gente entrou no assunto de fanfic E aí, gente, conversando sobre fanfic Eu me lembrei que há um tempo atrás o meu querido amigo Digo Carvalho fazia fanfics Sim, Digo fazia fanfics É mesmo, né? Já posso me matar? E como você não gostasse de ser sua fan... É, tem um tempo que eu não vejo a cara do Digo aparecendo na internet, mano É assim, já tem um tempo que eu não vejo nenhum vídeo dele, tá ligado? Sei lá Até esqueci dele, vamos lá Fanfic, assim Alerta, Digo, fanfic Ele fazia fanfic de Boku no Hero Caralho, deixa eu me matar Enfim Se vocês se esforçarem, você vai encarar o público Você vai aceitar essa sua vergonha E aí, me bateu a curiosidade de ver como eram as fanfics de Rodrigo Caralho Então, eu fui atrás Eu não encontrei a fanfic dele Mas eu achei coisa muito melhor Então, como se não bastasse expor o meu amigo Eu chamei ele pra ver comigo as fanfics que os fãs fizeram sobre o Digo E eu Aproveitando a adolescência com o Matoso Então, o vídeo de hoje a gente vai ler fanfic Eu posso morrer a qualquer momento, eu sei que eu posso Eu espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje Porque o Matoso se esforçou muito Esse vídeo deu muito trabalho pra editar É sério, esse vídeo deu muito trabalho pra editar É isso Lendo fanfic com o Rodrigo Caralho Espero que vocês gostem Quase que um ciclista me mata Sejam bem-vindos ao meu canal Eu acho que a gente pode começar de um jeito bom aqui Já com Digo E seu acordo com Satanás Meu Deus Por quê? Sinopse Bem, eu sei que deveria ter ligado pra polícia desde o início Mas eu fui para uma casa de um YouTube E encontrei muitas coisas estranhas Nem sabia o que falar E tinha muitos YouTubers sobre esse caso Estou com medo de algum deles me pegar Me pegar Não, as tags, as tags Mars, Digo, Kits, Meichan, Oroxinho, Hollywood, Satanás Satanás Categorias Pedro Oroxinho É fanfic do Digo e o Satanás Seria Oroxinho o próprio Satanás Gênero E drama Tragédia Fantasia Ficção LGBTQI+, Magia Mistério Policial Sobrenatural Terror Horror E horror Avisos Álcool Heterossexualidade Avisos, gente Avisos Gente Cuidado com os héteros Insinuação sexual Enfim, resumindo Segue E é isso Podemos começar com Bem Essa é a minha primeira história Se o Digo ou qualquer um da comunidade ver isso Um abraço Um abraço Lixone das fanfics Muito obrigado Lixone Ah tá Lixone das fanfics O dia que tudo começou Bem no começo Eu estava no Discord Conversando com meus amigos E do nada O Digo apareceu no serve E começou a falar comigo E começamos uma amizade E um dia Estávamos falando sobre o TikTok O Digo conversando o TikTok Assunto preferido do Digo E ele falou que eu poderia ir na casa dele Que eu poderia dormir com ele Não moro em São Paulo Você no Rio Quê? Vírgulas, vírgulas, vírgulas Não, vírgula Eu moro em São Paulo E você no Rio Foda-se a vírgula Porra de história Onde que o satanás entra? Tá bem Então vou dormir e saiu A vírgula está usando pra acabar A parte que ele fala É isso Então quando a conversa acabou Eu fui comer com os meus Com os minha mãe Acabou que está comendo a mãe Esquece de usar a porra da vírgula Por que você ainda está conversando Com o seu notebook? Falo com outras pessoas, mãe Deus me falou Deus me falou Que você poderia estar valendo Como que diabos? Que porra é essa? Caraca Caraca A bicha ficou errada Porque você sempre discorda de Deus Escreveu Deus com demilústico Deus não existe E minha mãe foi chorrando no quarto Chorrando Eu fui dormir E quando era 3 horas da manhã Eu senti um cheiro de queimado E acordei na janela Com uma garota com cabelo moreno E a roupa vermelha Eu não sabia quem era Mas o quarto da minha mãe Começou a pegar fogo Fui correndo Caramba O pote só acontece Fui correndo ajuda a ela Tentei jogar água em tudo Mas não deu certo E comecei a desmaiar Comecei a desmaiar Não, como é que é a transição De começar um desmaiar Porque eu já desmaiei na BGS Eu sei que é de estar em pé Pra estar no chão E ponto E os bombeiros cegaram Caraca Cegaram? De olho fechado assim Jogando a mangueira Pra todos Meu Deus E os bombeiros cegaram Mas a casa estava toda destruída Mas Infelizmente a minha mãe morreu E tinha E tinha ninguém pra mim cuidar Então o Digo me convidou Pra eu morar com ele Então eu me mudei Me mudei E toda a merda começou Bem Esse é o meu primeiro capítulo Mas quem quiser mais É só comentar Bom Temos o capítulo 2 aqui Do Digo Porque até agora Só pegou fogo A mãe morreu E foda- Matou Isso daí Isso daí tá aparecendo Sabe o que? Isso daí tá aparecendo muito É o começo lá De sobrenatural Tá ligado? Da mãe lá Dos Unichest lá morrendo Tá ligado? Dois aqui do Digo Porque até agora Só pegou fogo A mãe morreu E foda- Matou a mãe e o português Em um capítulo Justo Resumindo o primeiro capítulo A gente tava conversando A casa dela pegou fogo Ela veio morar comigo Não sei É isso Não é Resumindo perfeitamente Agora Hi guys Eu vi que vocês gostaram muito Uma pessoa Do meu último capítulo E eu pensava que ninguém ia ver Mas as pessoas gostaram muito Tadinha, tadinha Eu gostei Do meu canal lixo Capítulo 2 Wolf tentou me matar No início Eu dormia no quarto dele Ele às vezes tentava fazer coisas comigo E eu não Meu Deus Foda-se Como é? Ela tá confundindo Ela tá vendo que sou zin E eu não gostava Mas eu era bem tratada Pela família dele Eles me davam café da manhã Me davam Almoço, café da tarde Janta e café da noite Caralho Caralho Tá feia da noite Mas um dia O Wolf Me chamou pra ir pra casa dele A gente joga Super Mario World E Super Nintendo E quando eu chego lá Ele já tava com uma pizza na mão Com o nosso Hentai Favorito Mas eu vi o porão dele E lá tinha uma cadeira de tortura E fiquei Mas que porra é essa? Exatamente Mas que porra é essa? E ele fecha a porta com força E fala pra eu não entrar lá Porque era um presente do vô dele E eu fiquei um pouco assustada Sobre isso Mas tá bom E nós brincamos muito de pirulito Que bate, bate Qual é a mulher? Como assim, mulher? Vai tomar no cu Enquanto a gente via Eu repasse E ele me dá Me derrubar E deu E deu mais E deu mais Eu sentia coisas malucas E desmaiei E quando acordei Ele começou a falar O nome do diabo em grego Mas eu pensava Ele tava falando o nome Diabolos Mas eu percebi O que estava acontecendo E eu dei um chute Nas bolas dele Oh, maga Foda-se E de alguma maneira Eu sair da cadeira elétrica Caralho, em momento nenhum Falou Primeiro que ela falou Que viu Ele trancou a porta Porque não podia olhar Porque era do vô Agora o do diabo Apareceu sentada Na cadeira elétrica Porque era de tortura No começo Sim Não É, não é? Saiu da cadeira elétrica E nua Eu sair da cadeira elétrica E sair nua na rua E ele ligou pra polícia Falando que eu tentei matar ele Só pra eu morrer Então eu perdi pro Digo Perdeu Perdeu o Digo Qual foi? Meu Deus do céu Então eu perdi pro Digo Me encasei em casa E ele ajeitou Porque ele tava Misericórdia Então eu perdi pro Digo Me encasei em casa E ele ajeitou Porque ele tava Com Ajeitou É aceitou Nessa língua, gente E ele ajeitou Porque tava Com pedido Pra ver quem ficava Comigo Eu fiquei quatro meses Sem sair de casa Nossa, eu pensei que ela tinha visitado O Wolf Mas não Ficou quatro meses Na cadeira elétrica Brincando E o Digo fazia de bonzinho Eu desconfiava Que ele podia Tá fazendo coisas ruins Mas eu só pensava Na minha mãe falecida E eu com o Wolf O quê? Lindo, lindo Vamos ver se tem comentários Se você gostou Da história Quer mais Continuação Fica com Deus Agora é maiúsculo E no primeiro capítulo Falando que não acreditava em Deus É verdade Eu podia jurar Que essa história Era real Meu Deus do céu Aqui o próprio Digo Veio comentar Botou um óculosinho Pra se disfarçar E comentou Continua Tem mais um Tem mais um Achei Aê, essa tem mais fala Graças a Deus Desculpa, demora, pessoal A criatividade Tá bom Capítulo 3 O dia que eu tentei fugir Da casa do Digo Eu estava conversando Com um amigo meu Que eu não queria Ficar na casa do Digo E pensando em ir Pra casa da minha avó querida Mesmo que a casa do Digo Fosse boa Eu poderia jogar No Playstation 5 No Instagram Eu nem tenho Em celta Digo tem celta Não era muito Inconfortável ficar lá Sei lá Meu braço Às vezes sangrava Quando eu acordava E tal Então Por que o Digo Você estava batendo em alguém Então Meu amigo Pedro Me falou Você não acha É melhor fugir daí? Mano Isso seria meio impossível O Digo tem uns cachorros Muito bravos Ele também mora Ele também mora no meio do nada Eu não sei Eu não sei Eu não sei onde é um lugar seguro Pra ficar Ela está desconfortável De ficar ali Porque o braço dela sangrava Quando ela acordava Enquanto ela podia jogar Pelo Playstation 1 E aproveitar uns celtos Mas ela ficou quatro meses Na casa do Wolf Em cima da cadeira elétrica Então tudo bem Não ali Pois é Então Eu escuto um barulho No Digo batendo na porta E eu tento sair da cal O mais rápido possível Mas o Digo ouviu Que eu estava em cal Então ele fala Quem era o cara Que você estava conversando? Eu estava conversando com ninguém Deve ser uma ilusão Das suas maconhas Do nada Eu acho que eu sou Os outros youtubers Rolê de youtuber Você acha que eu sou burro A pirralha? Não, não Então o Digo Dá um tapão Na minha cara e bunda Do nada Caralho Sou uma bunda Eu não consigo ler Isso sério Mas que morrgou É sim E Digo sai do quarto Então eu volto pra cal Com o Pedro Depois de tudo Que aconteceu Ela volta pra cal Mano Você está bem morando aí? Não Mano Tenta sair dessa casa Todo mundo aí É um desgraçado mesmo Sim Então Eu e meu amigo Pedro A gente tentou planejar Um plano Jura? Para eu sair da casa Do Digo Passa seu endereço Para eu planejar o plano Planejar o plano Ok Então a gente ficou Planejando esse plano Em segredo Planejando o plano Por duas semanas Então em cal Eu vi O Digo atrás de mim Então ele me pegou E me prendeu na cama dele Tomara que não tenha O comentário dessa vez Se vocês gostarem Eu posto o próximo E falam Tem comentário Tem um comentário Tô amando isso Caralho, mano É que orgulho faz menor Sentindo Tem pena em cabeça As porra Capítulo 4 O dia do fim Bem, quando eu estava na cama preso O Digo tentou pegar a minha bunda O máximo possível Então eu saí da cama É falei É falei É falei Pare Então o Digo pegou uma faca E foi atrás de mim Parecia muito uma corrida Do Tom e Jack Caralho É reverência foda Então O Digo quebrou o chão Com o pé E assim mostrou o inferno Estava tão quente lá Que meu corpo Começou a derreter Os meus olhos E do nada Meu corpo explodiu Caralho Creeper, moleque E eu estava apenas em alma Então Eu vi todos os aliados Do Digo Caralho Chegou no inferno mesmo Só canal de opinião, moleque Então eu vi todos os aliados de Digo Tio Sam Crash Tiozinho Ankari Utopia E muitos outros Que não me lembro Então O Digo E o próprio capeta Que é o capeta O Z Me colocaram em uma cadeira e chamas Para o meu corpo queimar por décadas Mas Vem um anjo do céu Sou eu Quase parecia com uma Máscara E tinha a cara do Atumalaca Caralho Que pote Foda Ele me falou Que para libertar meu ser Ele tinha que fazer um acordo com um anjo Então Obviamente Eu aceitei Mas o Digo queria algo em troca Então o Digo falou Que era para eu nunca perder a virgindade E eu aceitei Mesmo um pouco triste Caralho Então Minha vida voltou ao normal Mas Eu tentei fazer um expose No Digo E alterei meu nome da internet Para Mega Putim Mas o Digo fez um expose Antes de mim eu fui banida da internet Fim Um comentário Mas que diabos eu li Tem de grêmio de cicada Agora Antes de mudar Explica o que é isso Isso aí é uma fanfic inteira Sendo que tem vários capítulos Basicamente são vários OVAs De episódios soltos É quase como se fosse uma série Tipo Eu e a Patrônia de Crianças Tipo isso As divisões da Raven Cada episódio você pode ver solto E dentre essas aqui A gente encontrou o Vamos aproveitar a adolescência Com Matoso Ó São Gonçalo Gabizinha Vem logo Calma Tô indo Mas vamos Vamos logo Eu ainda não superei A piadinha do vôlei Qual é? Foi só um bloco O que isso tem a ver agora? Esquece Vamos antes que fique tarde Mati saiu me puxando E saímos Mati A intimidade Não tem intimidade nenhuma Pra me chamar de Mati É e você tá querendo Que crie um fanfic sua Você ainda não sabe O que tem pela frente Mati saiu me puxando E corremos pela rua Olha o carro Caraca Vou lhe atropelar Vamos naquele fliperama Por que toda essa ansiedade? Ué Somos adolescentes Eu tenho 20 Caralho Aí seria a história do Zine Vemos que aproveitaram o máximo Ok então Podemos pegar açaí ali? Tá aberto? Sim Bora Pegamos açaí E fomos para o fliperama Eu só tô tomando sal Como pedido você quer? O Pikachu Beleza Depois de algum tempo Preso naquela porra de máquina Ela entrou dentro da máquina E ficou lá batendo no vidro Me tive aqui Muito obrigado Mati Que nada princesa Estávamos saindo da casa de jogos E vimos que tava caindo um toro E agora? Agora? Agora estamos fodidos Não sermos adolescentes É o que eu tô pensando? Na verdade eu não sei o que você tá pensando Mati fez uma cara de desânimo pra mim Correr na chuva vale? Bora Corremos na chuva Pela primeira vez em anos Eu senti a sensação da liberdade Ah Eu senti isso hein Liberdade? Como você mesmo fala Somos adolescentes Temos que aproveitar o máximo Eu no cinema Eu no cinema Eu no cinema Sabe o que eu queria fazer pra terminar essa noite com chave de ouro? Opa Cozinho Mati segurou minha bochecha e excluiu o espaço que havia entre nós Ele sorriu durante o beijo Foi bom me sentir viva em um curto momento da minha vida Então no final ele conseguiu... Enfim Mano É bom que a história ela já começa com Ainda não superei a piadinha do vôlei Virei haiku Isso daí não é uma continuação de outra fanfic Onde você aparece em algum verso? É só assim Só um episódio solto Achei fofo Achei fofo Smile not fun Agora Digo A gente tem aqui Aniversário surpresa com Digo Realidade virtual com Digo Potencial Digo Qual que você quer aí? Caralho, essa aqui tem 7k de views, filho Vamos ver essa do 7k de views, hein Vamos embora Five nights as Digo Rodrigo, isso não vai dar certo Eu tenho cagaço desses ursos Relaxa, pô Eu tô aqui Você vai acompanhar pelo PC, né? Aham Pelo amor de Jesus amado Não sai daqui Coloca o f... Porra Coloca o fone Não, o fone não Já tá bom só o óculos Vai Tá Coloquei o óculos e o fone E peguei os contornos Aquele jogo era encapetado Pô, cacete Qual o problema que vocês têm O inferno aí comigo? Digo, literalmente Um certo capítulo Eu não gosto daquela raposa É, eu sei como é Qual era o nome dela? Era alguma coisa em inglês? Acho que era Fox Isso, era Fox E ela vier pra cima de mim Ah, Justin Sama Que isso? Que isso Calma, era só um relógio Rodrigo, você tá rindo de mim, Digo? Tô Digo, me ajuda Eu vou morrer Os bichos vão pra cima de mim Eles vão matar Eeeh... Galeta azul Ah, Digo, me salva Não fique aí rindo Minha barriga Você é um monstro, Digo Eu quase morrendo aqui E você rindo Ah, meu benzinho vem aqui Sentei no seu joelho E encostei meu rosto Na curva do seu pescoço Ele estava com o perfume Que eu amava Logo aquele carinho na cabeça E o seu cheirinho Foi me acalmando Logo eu dormi O meu, Favi Não sei você, mano Mas eu fico todo sem jeito Vendo essas porra Não, então, viado É muito estranho É porque, sei lá Eu acho muito vergonhoso Mas eu ainda acho engraçado Pra caralho Ah, isso daí Dá pra eu ler alguma coisa Digo See you Ah, acabou essa barra Muito bom Eu tava gravando um vídeo Pra um canal Que me patrocinou As lojas americanas Caralho Eu, o Richard de abelha E a Gabi Eles estavam fazendo piadas toda hora O vídeo era provando papinhos de bebê É do roxinha essa porra É, a Gabi era tão incrível e fofa Ela tentava me enturmar Nas brincadeiras Entre ela e o Richard Mas a intimidade entre os dois Me dava um pouco Só que não Me dá muito tipo pra caralho Ciúme deles Mano, essa é muito boa A melhor até agora Experimenta, Digo Porra, é realmente muito boa Que casal fofo Dando comida na minha boquinha Esquece É, 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 é É, 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 é É, é, é É igual a abelha da minha cabeça Nós dois apenas rimos E assim seguiu Todos fazendo piadas Cuidado aí Pra não ser preconcebido Ô, rapá Tô só dizendo Em outras palavras Que negão Só fala desse jeito Oi, ó Tá ligado Vou falar um negócio assim, meu irmão A gente não fala desse jeito não, meu irmão Merda Vai Após sermos dispensados do local Gabi me puxou pra um canto Então me beija E eu me senti tão bem naquele momento Parecia que eu flutuava Naquele momento Não me parou Naquele momento Era apenas eu e ela E pelo amor de Deus É muito estranho ler esse tipo de coisa Concordo Poggers Casado Rostoso Me come Te entendemos, digão Li com a voz dele Agora literalmente a voz dele Essa aqui é grande Deixa eu ver Vai aniversário, vai Aniversário surpresa Te diagnostico com Aniversariante Parabéns pra você Ai, ai A única palavra que me descrevia nesse momento É felicidade Meu bebê tá tão grandinho Muitos nossos amigos próximos estão planejando comigo uma festa surpresa para o Rodrigo Rodrigo estava no banho e eu estava deitada pensando em como enrolar ele Pra ele ficar um tempo fora de casa Gabi, tá tudo bem? Sim, que horas vai ser? Sua festa surpresa? Que? Que festa? Você vai a alguma festa? Não, você que falou de festa Ah, não, não Eu disse vespa É, vespa Tinha uma vespa aqui no teto FIIT MATO EIS Foi espacial Que eu fiz em Marte Aonde? Você matou? Matei Peguei a chinela e dei nela Ok, então Eu vou Editar um vídeo de publicar Eu já vim ficar com você É só isso que a gente faz na cabeça do pessoal Fazer vídeo e pacto com o satanás Ele deu um sorriso e logo saiu do quarto Fechando a porta e seguiu Peguei meu celular e liguei para quem? Sabinho Oi, aconteceu algo? Não, mas quase O que foi? Rodrigo quase descobriu a festa Como ele descobriu? Ele não descobriu Mas foi quase Quase falei pra ele Mas ele não prestou muita atenção no que eu quase disse Mas assim, foi por um fiozinho Pelo amor de Jesus Jesus amado, mantenha sua boca fechada Descobrimos como deixar o Rodrigo fora de casa Conta aí Já saiu Vamos arrumar o quanto antes Ai, porra, que susto Balão louco, estourando minha cara Menino, isso não é pra encher ainda, Sam Os balões são para o final Péssima Na verdade, é uma bolsa já enchendo Não fica tudo pra depois Então faz assim Sam enche os balões Péssima arruma os balões Sabe, me ajuda com a decoração Olanzito ajuda a organizar tudo E Jim fica de olho pra Rodrigo não entrar Meia hora depois Já estava tudo pronto e lindo Jim entrou correndo E logo em segundos depois Rodrigo entrou Credo Por que eu tô escuro? Ele acendeu as luzes e gritamos Surpresa! Que susto Caralho Nossa, Rô A gente fez essa festa com tanto amor e carinho Ah, então era isso Você tinha falado naquele dia, né? Foi sem querer Mas você gostou, né? Eu adorei Principalmente pelos esforços de vocês Muito obrigado, pessoal Já estava tarde Os meninos ficaram na minha casa Agora estão dormindo na sala E eu tô aqui com o Tiguin Enrolado de recobertor Esse com certeza foi o melhor aniversário da minha vida Obrigado por me fazer feliz Lendo fanfic E morrendo por dentro Porque eu não aguento mais Na primeira fanfic eu olhei e falei Deus Ele sorriu e me abraçou Depois eu não sei de nada Porque eu dormi Provavelmente ele também Só sei que eu amo esse garante Ai, ai Agora os comentários que é a melhor parte Mano, nem fodendo Buceta do Draken Ah, que perfeito Olha o nome de uma gostosa Frigideira canta Você não vai apagar Senão eu vou te morder Frigideira canta Que foi, bebê? Não consegue ver gostoso gritando surpresa? Frigideira Caralho, maior fã de Rodrigo Carvalho Mas podemos parar por aqui E falando em parar por aqui Acho que podemos parar no geral, não é? Façam mais fanfics E qualquer coisa Se vocês gostarem desse vídeo A gente faz uma parte 2 aí Que o Dico amou Se eu aparecer numa parte 2 É porque me ameaçava Olha, eu só peço que nessas próximas fanfics Por favor, não coloquem nada hot, ok? O dia que o Matoso comeu cozinha Filho da puta Filho da puta Eu vou criar exatamente essa Meu Deus Não duvido nada E esse foi o vídeo de hoje Você gostou? Ah, não Enfim Vamos lá Muito bom Aí apareceu no elenco aí Vou deixar rolar Bom, é isso gente Esse daqui foi o vídeo do Matoso Já tem muito tempo Como eu falei E mano Cara, eu gostei dessa Fanfics Muito sem noção Muito zoado Na moral É Eu não esperava ver fanfics De Digo Na verdade eu não esperava ver fanfics De ninguém Mas enfim Eu não costumo ver essas paradas Vocês gostam desse negócio Vocês são safados Eu tenho certeza que vocês fazem fanfics Mano Bobial fazendo até fanfics minha Meu irmão Não duvido nada Aí ó A pessoa tá falando aqui no check Vamos criar uma fanfics do Ale Aí Mano Não duvido nada Meu irmão Não duvido nada Tem um Jeff Zera Que toda hora fica falando Que fez uma historinha Não sei o que Das contas Aí não Jeff Zera Filha da mãe Mas enfim Ele nem tá aí né Misera Bom É isso gente Eu vou deixar o link aí Na descrição Espero que vocês tenham Curtido o react E é isso Eu vou ficando por aqui Talvez eu traga mais vídeos Do Matoso Talvez não Talvez sim Talvez não Mas depender de vocês também Bom Não necessariamente Isso daqui Mas Mas se tiver também Bom Tamo junto gente Obrigado mais uma vez Até a próxima E valeu Alexandre O homem Que resistiu Aos problemas Da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha Em luz própria Com respeito Amigos Amigos E familia Transcrição e Legendas Pedro Negri